Ah, Snake, seu íntimo. Você não vai me descer o que faz. Para, bicho. Ah, não. Não, 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 não. Mais um montador no meu laboratório, não. Eu sou Andy Bogart, do The King of Fighters. Sim, que foi. Quebrou o montador de novo? Não, quebrou o meu fliperama. É, também, cê deu uma hora que cês pesca a bichinha. Vou ter que trocar tudo. O problema é que o pessoal anda jogando muito The King of Fighters direto. Até o 2002, que a galera toda adora. Aham, o que é que esses são os botões afundados? São fogos e chutes. São 3.500 dólares, vamos lá? Vai sonhando. O negócio é fliperama, o seu negócio é o seu videogamezinho. Oh, videogamezinho não, fio. Desde quando o seu joguinho tenha alguma coisa nova? Quer dizer que você não conhece o The King of Fighters 13? Aham? Isso mesmo. Existe o The King of Fighters 13 pro Playstation 3 e pro Xbox 360. Ai, filho, que coisa mais ultrapassada. Eu já tô no Game of Fighters 5. Eu já tenho os dois jogos pro PS4. Jogos pro Xbox One e 360. Você ainda tá aí? Ainda tá no PS3? Ai, ai, ai. Em que ano foi lançado esse último Metal Gear? 2014. Nossa. Ah, é? Você fala pra criança? Ai, sabe de nada, gente. Ai, gente. Vem aqui, ô. Vem aqui. Arraga a mão de ser chato. Sou chato. Ah, é? Você vai ver. Exuquem. Exuquem. Código de dado. Desativar. Não tá funcionando nada. Isso aqui não é sal, John Slacker. Isso aqui não é sal, não, filho. Isso aqui é a vida real. Sistema de desgressa. Ativar. Mate-o. Nunca mexa com o verde. Adolescente. Salma! 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 Salma!